Com a galeria tomada por convidados, aconteceu na Câmara Municipal a primeira edição da solenidade de homenagem ao Dia do Advogado, sendo os profissionais homenageados escolhidos pela OAB Barretos. E entre tantas opções, os decanos, doutora Vera Sônia Abrão e doutor Valdomiro Issa Samara, foram os primeiros a receberem tal honraria, que foi criada por meio do projeto de lei da vereadora doutora Glaucia Simões. Olha, eu tenho pautado a minha vida pública aqui, sempre estar ouvindo a população pessoalmente, através das redes sociais. E eu me lembro que o ano passado eu peguei na rede social que havia acontecido essa homenagem na cidade de Franca e uma advogada, a doutora Laís, inclusive, estava falando por que na nossa cidade não. Então, daí nós pensamos na propositura do projeto, foi aprovado por unanimidade e hoje eu estou muito feliz como sendo a primeira homenagem a ser prestada, a doutora Vera, a doutor Samara, que com certeza estarão representando toda a classe. O presidente da Câmara, vereador André Rezek, destacou a homenagem para os profissionais do direito em uma cidade que anualmente coloca no mercado, por meio de duas faculdades, centenas destes profissionais. É uma homenagem muito justa aos advogados, ontem foi o dia do advogado e hoje nós estamos comemorando com uma sessão solene, é um projeto de iniciativa da doutora Glaucia e que saúda dois advogados renomados na nossa cidade, dois advogados antigos e dois advogados atuantes. É, nós contamos com duas faculdades de direito em Barretos hoje, um grande número de profissionais de direito, Barretos está muito bem servido nessa área. Também se fez presente na solenidade o conselheiro estadual da OAB, doutor Odinei Bianchini, que comentou o significado desta homenagem aos olhos da ordem. É um espetáculo que Barretos tem uma casa legislativa que prestigie o exercício de uma profissão tão nobre como é a advocacia. E é sempre importante que a comunidade reconheça o valor desses profissionais, esses dois profissionais são homenageados hoje, merecem toda a consideração da comunidade e esse reconhecimento vem na forma dessa homenagem feita pela casa legislativa. A ordem se sente engrandecida quando se encontra em comunidades mais diversas, em cidades mais diversas, com profissionais desse grau de respeitabilidade. A homenagem também foi recebida de forma bastante receptiva pelo presidente da OAB Barretos, doutor Gerson Luiz, que enalteceu os homenageados e toda a classe. Com agradecimento, nós agradecemos sempre que a advocacia é lembrada, a advocacia de Barretos fica muito contente com essa homenagem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto